Olá galera, tudo bem? Foi eu de volta na área para fazer mais um vídeo para vocês, deixar vocês bem informados com a notícia do Vitória e que vem acontecendo atualmente, notícias atualizadas. Olha Davidson, jogador do Cuiabá, Mangano, do rival do Vitória, Bahia, fazendo gozação, com todo respeito, ele fazendo gozação. Veja aí um trechinho da resenha de Davidson. E aí, o que vocês acharam da resenha de Davidson? Davidson, que é um jogador humilde e irreverente, sempre faz resenha. Um jogador que, em muitos tempos, eu falei para o Vitória contratar, muitos tempos atrás. Mas hoje não dá mais, porque ele ganha muito. Está no Cuiabá, já completou sete jogos, não teria mais como vir. Mas é um jogador que sabe fazer gol em certos pontos habilidoso. Mas deixa o like. Se inscreva, rapaziada. É importante. Tamo junto. Fui.